Meus amorecos, estou sem bordão ainda. Com o canal chamando Matheus Massafé, eu não tenho bordão. Por favor, me ajuda a escolher um bordão novo, que seja tão legal quanto o antigo. Escreve aqui embaixo como vocês acham que tem que ser o bordão. Vamos lá, vou falar um assunto que vocês têm me cobrado muito e vocês têm me xingado muito, um pouco. Quando no carnaval, agora que passou, fui entrevistar o Léo Dias, que eu adoro. Eu, Matheus, adoro o Léo, de verdade. Eu fui entrevistar o Léo e aí eu perguntei pra ele do caso. Eu sou um apresentador, eu tenho que perguntar para as pessoas essas coisas. Perguntei pra ele do caso da Marina e da Bruna. Ele falou, quando ele foi falar mais, eu falei, vamos mudar de assunto. E aí teve gente que ficou com raiva. Não com raiva, mas, poxa, porque você não deixou o Léo terminar de falar, não sei o quê. E vocês vêm me cobrando muito, desde que rolou esse negócio da Bruna e da Marina. E desde que rolou o negócio da Débora Nascimento com o José Loureiro. E desde que rolou o negócio falando de Noronha. Vocês vêm me cobrando muito a minha opinião sobre isso. E eu sempre me esquivei. Eu vou explicar pra vocês. E nos meus comentários, de vez em quando tem assim, gente. Ai, Matheus fala que é amigo de todo mundo. Quem é amigo de todo mundo não é amigo de todo mundo. Começando, pra esclarecer esses comentários. Quem é amigo de todo mundo não é amigo de todo mundo. Pra começar, que eu não odeio ninguém. De verdade. Mas tem gente que eu gosto mais. Tem gente que eu gosto menos. Tem gente que eu não gosto, mas também não odeio. São pessoas indiferentes da minha vida. Tem pessoas que eu amo. Eu tenho vários defeitos, vários. Mas uma qualidade que eu tenho é querer passar alegria pras pessoas. Eu acho que é por isso que vocês gostam do canal também. Vocês veem que eu sempre tô alegre, não sei o que. Gente, esse Matheus Alegre não existe 24 horas por dia. Tipo, a maioria do dia eu tô quieto na minha casa. Assistindo Netflix ou no celular. Pensando nas minhas coisas quietas. Tipo, eu não sou, tipo, todo dia. Mas enfim. Eu falo, ai, eu te adoro. Ai, eu te amo. Porque eu vou falar o que pra pessoa? Então, ai, eu adoro ela. Ai, elogio. É uma coisa que vocês sempre vão ouvir de mim. Porque eu gosto de elogiar as pessoas. Eu gosto de deixar as pessoas se sentirem bem. Eu gosto de passar amor pras pessoas. Amor se transforma em amor. Ódio só transforma em ódio, gente. A gente tá num momento de muito ódio. Então, não tem essa, Matheus. É amigo de todo mundo. Eu não sou amigo de todo mundo. Eu tenho os meus amigos. Só que eu não tenho inimigos. Eu tinha uma pessoa que era brigada, que era a Luana. A gente fez as paz, vocês sabem. Desde então, não tenho. Quando rolou minha treta com a gaga, ou quando rolou minha treta com não sei quem, eu mandei uma DM, eu mandei mensagem. Falei, escuta, quer conversar? Me desculpa se eu fiz alguma coisa que te chateei. Eu não gosto disso. Eu não quero isso pra mim. Então, parou com esse negócio que é amigo de todo mundo, não é amigo de ninguém. Porque eu não sou amigo de todo mundo. Segunda coisa. A minha opinião sobre o caso de Marina, de Bruna, José Loureto, Débora, do Léo Dias, que tava aquele dia no meu programa. Existem três tipos de apresentadores hoje em dia. Tem o Hugo Gloss, tem eu e tem o Léo Dias. O Hugo Gloss, ele leva entretenimento pras pessoas. Ah, Beyoncé lançou certa coisa. Ele posta. No caso do José Loureto com a Débora, quando eles anunciaram que estavam separando, ele postou o anúncio. Então, o Hugo Gloss, ele passa o que já existe pra vocês. O Léo Dias, ele faz fofoca. Não tô falando que é ruim não, hein, gente? Tanto o meu, quanto o do Léo Dias e quanto o do Hugo Gloss, são necessários para o entretenimento, para a televisão, para a diversão. Só que são três coisas diferentes. Ele trabalha com fatos. Tipo assim, rolou a separação do José com a Débora. Por que será que rolou? Aí eles conversam quais os motivos que podem existir. O que alguém falou, o que alguém não falou. Então, esse é o tipo do Léo Dias. O meu trabalho. Eu sou repórter, eu sou apresentador. Vai sentar uma pessoa aqui. Eu posso não concordar com nada que ela fale. Mas eu vou continuar entrevistando. Eu não vou chamar uma pessoa pra entrevistar e vou ser mal educado a qualquer coisa com ela. A não ser que ela fale uma coisa que eu não concordo, sei lá, contra os gays. Ou contra... Ou que for racista. Ou contra alguma coisa que vai contra os meus princípios. Aí sim. Agora se a pessoa senta aqui e fala assim, Ah, eu não gosto da Thaís Araújo. O máximo que eu posso falar, ah, eu gosto dela. Mas por que você não gosta? E vou continuar a entrevista com a pessoa. A minha opinião sobre esses assuntos, eu falei com essas pessoas. A Débora e o José Louretto já vieram aqui no canal. Tem vídeo deles aqui, aqui. Eu não tenho o WhatsApp deles. A gente não é amiga de cortar no WhatsApp. A Marina e a Bruna, sim. Quando eu tenho uma opinião sobre as duas pra falar, eu falo com elas. E eu falei com elas. E eu falei com elas. Não significa que eu preciso dar minha opinião aqui. Aqui pra vocês, eu vou falar da minha vida. E vou entrevistar as pessoas. Esse é o tipo de entretenimento que eu faço. Entendeu? Então quando eu cortei o Léo, é porque eu imaginei que o Léo fosse dar a opinião dele. E do mesmo jeito que o Léo trabalha com fatos, sabemos de quem o Léo gosta, sabemos de quem o Léo não gosta. E aí ele vai começar a falar de pessoas que eu conheço, que eu gosto e que eu descobro da opinião dele. Não vai ser legal. Por isso que eu mudei de assunto. Porque eu sabia o que ia vir. Sobre esse caso. Gente, vamos concordar? Sobre o caso de Marina e Bruna. Sobre o caso de José Louretto e Débora. Cada um já tem sua opinião formada. A gente adora focar com o melhor amigo da vizinha, né? Adora. Então imagina se a gente não vai amar falar de meninas que a gente viu crescer na televisão. Meninas que, tipo assim, a gente acha que, ah, são pessoas inatingíveis porque estão na Globo, não sei o quê. Porque, de repente, se mete num bafo desse, que tem soroba, que tem separação. A gente nem sabe se é verdade ou se é mentira. Só que o tempo o foco vai ficando grande e a gente gosta de falar. Não interessa quais são os fatos. Cada um que tá assistindo tem uma opinião e vai continuar tendo. Porque cada um enxerga essas pessoas de uma forma. E a gente nunca vai saber realmente o que aconteceu. As únicas pessoas que vão saber são os envolvidos. Porque quando chega no nosso ouvido, já chega transformada a história. E aí a gente já tem uma ideia sobre essas pessoas. E aí a gente vai continuar com a ideia e vai gerar uma outra coisa, vai passar pra uma outra pessoa. A pessoa entende outra coisa e vai indo. Então é isso. Só queria deixar claro pra vocês. Cobram tanto a minha opinião sobre isso. Da próxima vez que tiver um bololô, nem precisa ficar cobrando, porque vocês já entendem aqui a minha opinião. A minha opinião, eu fofoco sim, mas fofoco com a pessoa que tem que ser fofocada. Eu não me sinto bem. Eu sou conhecido pelos meus amigos, gente. Se eu tô num grupinho e alguém tá falando mal de alguém, eu falo Gente, vamos parar, vai. Essa pessoa também tem qualidade. Vamos falar dos nossos defeitos. Não significa que eu sou amigo, que eu amo todo mundo. Eu só não acho que a gente tem que ficar falando. A palavra tem poder. Então se a gente também ficar falando merda, bem merda. Se a gente ficar falando coisas boas, crushes e não sei o que, vamos em coisa boa. Então, tipo, entenderam o meu lado? Mas, claro, que isso não tem como eu ser. E é isso. Clique em gostei. É muito importante que vocês cutuquem, comentem, compartilhem o vídeo. Tem vídeo novo também, todo dia às 9 horas no canal, às 5h às 9h. É isso. Amo vocês.